Donald Trump tem razão em querer boicotar a própria cinebiografia? Há pouco menos de um mês das eleições norte-americanas, a cinebiografia de Donald Trump vem dando o que falar, com o candidato até mesmo querendo cancelar o lançamento de O Aprendiz. Trump já se pronunciou publicamente, dizendo torcer pelo fracasso do filme, ameaçou processar por difamação a produção e tentou proibir judicialmente a estreia. Dirigido por Ali Abbas e protagonizado por Sebastian Stan, as tentativas que o longa fosse cancelado ou censurado falharam, no Brasil o filme já está disponível nos cinemas. Em O Aprendiz, são relatadas diversas polêmicas da vida do Trump, como um suposto abuso contra sua ex-esposa Ivana, preconceitos e até mesmo procedimentos estéticos, como lipoaspiração e um transplante capilar. O roteiro foi baseado em fatos narrados por pessoas próximas ao ex-presidente americano, mas ele nega que qualquer um deles seja verdade. E por isso, ele acredita que esses relatos possam manchar a sua imagem nesse período de pré-eleição. Tchau! 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 Obrigado.